Boa tarde, boa tarde querido ouvinte que a partir de agora acompanha a nossa programação o Via Paulista direto para todos vocês, as aves 1340M, as 1310 em Santos, você que também nos acompanha no www.radiotrianon.com.br, muito boa tarde, essa tarde que enquanto o Congresso vai aguardar aí, essa votação vai aguardar aí, essa votação da segunda denúncia do presidente Temer, ele que passou mal, foi para o hospital e agora todas as notícias aguardando o coletim médico, o quórum ainda não foi conseguido justamente para votação, foi conseguido justamente para votação, mas um dia típico, parece, tanta coisa aconteceu nesse país e agora o presidente em exercício e no hospital e nós aguardando também, todos nós aguardamos aí as definições da data de hoje com essa votação e também um boletim já falando do estado de saúde dele, era tudo o que todos nós precisarmos, estamos nessas alturas do campeonato, está tudo embolado mesmo, mas eu quero dizer a você que nos acompanha sabe que evidentemente as pessoas quando estão fragilizadas com dor e tudo mais não é isso que a gente deseja para ninguém, mas vamos prosseguindo porque vamos aguardar os próximos acontecimentos, entre outros, né? E nós temos notícia durante o dia. E eu quero agradecer a nossa querida Marina Peck, Marina Peck, que está nos nossos estúdios, que também propicia fazermos dessa maneira hoje em caráter mais um especial nosso programa, eu aqui do ABC tem vocês aí no estúdio e nós estamos com um lindíssimo também, queridíssimo convidado, um cineasta de primeira grandeza da Nova Sapa, que eu vou querer entender o que é a nova geração de cinema paulista, o Alexandre de Castro Alonso que está aí por aí também. Como vai Alexandre, tudo bem? Tudo bom Adriana, boa tarde. Está tudo muito bem, dentro dos limites do que pode ser com essa loucura política que está o país, mas a gente está indo aqui, estamos produzindo bastante audiovisual de borda. É isso que é interessante. Marina, boa tarde, está bem linda? Boa tarde Adriana, tudo certo por aí? Está tudo certo também, estamos caminhando. Se não é você, as coisas não acontecem da maneira como nós conduzimos esses dias aí, que você realmente já está compreendendo muito bem a linguagem do rádio, a nossa produtora que está fazendo a Universidade de Rádio e TV, e eu sempre gosto de dizer e promover isso, porque o estudante que demonstra com a vontade sempre sairá na frente, quando é diplomado, de outros alunos que estão mais acomodados e que demorarão um pouquinho mais para compreender a profissão. Você não acha, Alexandre? Eu acho, eu acho que é muito, muito importante a gente ter experiência, adquirir experiência, estar sempre no campo, não esperar estar formado para ir atrás dessa experiência, enquanto está no processo de obtenção do diploma, fazer, fazer treinar, adquirir, porque são coisas que a gente só aprende na prática mesmo, acho que é muito próximo aí do cinema, que a gente precisa pegar na câmera, pegar no editor para poder aprender realmente como funcionam os mercados. E você é formado em cinema, Alex? Eu tenho, na verdade, 22 anos. Na minha idade? Nós temos a mesma idade. Eu estou retirando agora o meu técnico de cinema, porque eu me formei para uma escola americana à distância, e não tirei o DRT, porém eu comecei a produzir audiovisual lá para 2009, ainda quase criança, adolescente. E é uma área que é muito legal, porque para você ser médico, você precisa ter um CRM. Agora, para você ser cineasta, você precisa ter só a boa vontade, conhecimento e estudar a área. E você teve, com certeza, que é isso que você falou, mas além disso tem o famoso QI, que é o QI indica, né? Eu sinto que tem muito isso na nossa área de, ah, fulano vai estagiar em tal emissora, em tal produtora, porque conhece alguém de lá de dentro. No seu caso, como você começou jovem, você teve algum contato que te trouxe para a área, ou foi você correndo atrás, assim, né? Ah, com certeza, assim, eu tive a sorte de estudar num colégio chamado Vera Cruz, que é um colégio muito aberto às artes, um colégio muito humanista, e lá eu tive contato com muitos filhos de personalidades, muita gente de cinema, muita gente da televisão, e que os filhos estavam seguindo a carreira dos pais. Eu não queria, naquele momento, seguir a carreira dos meus pais, que era a medicina. Então, eu comecei a me juntar com esses amigos e observar o que o pai, a mãe, a tia faziam no estúdio. A gente começou a fazer as nossas próprias coisas, mas, assim, claro, quem te indica, uma pessoa te indicar para um teste. Esses dias eu fiz um teste para uma distribuidora de filmes muito grandes, que é a Netflix, que estava fazendo um comercial, e não é o meu perfil. O meu perfil nem chegaria até lá se não fosse uma indicação. Mas esse teste que você fez foi para quê? Para ser produtor? Não, esse teste foi como ator, porque eu também faço trabalhos como ator. Inclusive, esse ano ainda sai o longa Berço Esplêndido, com o Antônio Petrinho, que fez Pantanal, e com a Cristiane Trisseri, que fez Amor à Vida. Legal, e você participou como ator? É, eu sou o protagonista nesse filme. Você gosta mais de fazer o quê? De ser ator, produtor? Olha, eu edito muito, dirijo muito e atuo muito. Eu não sou o maior fã, assim, da produção, porque eu sou meio bagunçado mesmo, eu admito. Então, eu prefiro dirigir, prefiro esse contato com ator, e por ter essa experiência como ator, eu acabo entendendo muitas vezes as aflições que... uma pessoa que às vezes veio de cênicas, uma pessoa que tem mais experiência com teatro, tem mais experiência com cinema, acaba tendo num set, que é um set mais corrido nosso. É, eu também gosto de ficar mais nos bastidores das coisas, acho mais interessante. Mas você, estou vendo aqui que você já atuou antes com nomes importantes do teatro e do cinema, você fez as núcleas de Teco, é isso? É, esse é um filme agora do Matheus Marquete, que a gente está terminando de filmar esse ano. Ele é produzido também pela Alice Tassara, junto com o Matheus. A mãe dela é Daniela Thomas, que é uma grande diretora de arte de cinema. E, como ator, eu tive a oportunidade de fazer um filme meio ponte aérea, que eu gravei aqui no Brasil, As Cenas, e produzi no Brasil, para os Estados Unidos, que é o Cadillac Respect. Com o pessoal da Família Soprano, o CSI, essas coisas? É, Jane the Virgin, tem alguns atores que trabalharam no Batman, dia de treinamento, E você foi ator também, disse? Eu fui ator nesse projeto. Isso é legal, como que você conseguiu esse trabalho? Então, essa história é meio maluca, porque, assim, existe um site de freelancers americanos e do mundo inteiro, mas que faz muito mais sucesso na Índia e nos Estados Unidos, chamado Fiverr. Então, eu criei uma conta lá, e lá você pode vender o serviço que você quiser, perante uma aprovação que o site faz. E eu disse, pô, eu sou ator, sou produtor de vídeo, por que que eu não produzo vídeo para outras pessoas, que podem estar em algum lugar do mundo e necessariamente não vão ter um super orçamento para pagar? E nisso começaram a surgir oportunidades, que foram muito boas, tanto para mim, quanto para quem está contratando. Porque eu passo a ter um material muito legal no meu portfólio, como ator, porque não é todo dia que a gente atua com nomes grandes da TV americana, e eles têm acesso a um vídeo bem produzido por um valor muito mais em conta. Então, você também ajudou a produzir, além de atuar? Sim, sim. Eu cuidei de toda a parte de direção de arte, dessas cenas, de fazer toda a decoração do filme. A gente fez uma delegacia dentro de um quarto, mas, assim, tudo isso, eu digo, dentro de um extremo baixo orçamento, dentro de um cinema que é muito... a professora emérita Bernadette Lira coloca o termo cinema de borda. Olha, deixa eu agora... Deixa eu dar um pitaco aqui. Quando você fala na professora doutora Bernadette, ela que realmente é o que ilumina esse cinema aqui no Brasil, uma referência, e ouvindo vocês dois conversando, que delícia, né? Porque vocês, com a mesma idade, já experimentando justamente a Marina, que já está dentro de projetos grandiosos também de audiovisual, e você que também, Alexandre, já promoveu festivais, já participou de 33 festivais de cinema, com 22 anos. Então, você é muito próximo daqueles... quando a gente vai buscar a história dos grandes cineastas, principalmente norte-americanos e também os europeus, que começaram sem ter aquela competência acadêmica, de fato, mas que o talento foi buscar outros elementos, mas ele já era máximo, né, Alexandre? Porque você está também agora com... quais projetos para Porto Andar? Então, no momento, a gente tem a finalização aí do Berço Esplêndido, que conta com esse elenco muito legal. Eu tenho agora os meus dois novos longa-metragens que eu rodei nesse ano, que é o Sexual, Repulsivo e Doente, e o Criatura do Tinhoso. Esses dois filmes estão disponíveis em plataformas VOD, que são os Video On Demand, na internet. Então, qualquer um pode assistir. Basta acessar o site da nossa produtora, que é o www.hfilmes.com E estou também com mais dois curtas, um deles é o Antes e Depois, e o outro ainda sem nome, sobre uma moça que morre ao final do curta, mas isso não é surpresa do curta. Todos esses curtas que você está falando e os longas que estão disponíveis na VOD, você roteirizou eles? A tua criação? Então, existe um processo que eu sigo de duas formas na questão do roteiro. Por exemplo, Antes e Depois e o Berço Esplêndido são filmes com roteiro. O Berço, na verdade, o roteiro é do Lucas Asher, porque o Berço eu sou protagonista, mas a direção e o roteiro é de Lucas Asher, que é um formando da FAP em cinema, uma pessoa extremamente competente. Eu gosto muito de escrever um roteiro, mas não seguir esse roteiro na gravação. Eu prefiro passar as intenções para o ator, então, explicar, você vai estar sentindo isso, você quer roubar do outro personagem isso, mas jogando verde. Então, eu acabo batendo aquele texto de ah, oi, por favor, me dá um copo d'água, mas eu nunca vou pedir para o ator falar, palavra por palavra, eu vou passar intenção para ele. Fica muito engessado naquelas palavras exatamente igual. Acho que o bom ator faz isso, o Tony Ramos, ele é conhecido por isso, não sei se você já ouviu falar dessa história que ele pega o roteiro e ele transforma completamente qualquer filme que ele vai fazer nele, ele dá a cara dele para esse roteiro, acho que o ator tem que ter essa percepção. Quais foram as suas grandes inspirações no cinema nacional, desde atores a diretores? Ai, meu Deus, vamos lá. Essa eu quero ouvir. É assim, vamos começar com atores, eu sou apaixonado pela Beatriz Segal, não vou falar por qual personagem porque eu sei que ela tem um ódio que as pessoas falem de qual personagem que é mais a mão dela, mas é muito difícil não gostar. Gosto muito do pessoal da TV, gosto muito do Tony, gosto muito do pessoal que também está produzindo coisas independentes, essa galera do Porta, curto os mais clássicos também, Glauber, Deus e o Diabo na Terra do Sol é quase nossa e é assustador, arrepia, porque fica cada vez mais atual e eu falo, meu, que que é isso, cara? É atemporal, né, um filme desse. Gosto muito da Mui Laerte, gostei muito do Mais Só Uma, se me rebe, da Ana, gosto muito do pessoal de Bordas, Rodrigo Aragão, Peter Bistroff, Joel Caetano, toda uma galera bem versátil, assim, não tem uma linha de cinema ou de diretor que me faça, às vezes eu vejo um filme, aquele filme, por exemplo, Mangue Negro do Rodrigo Aragão, ganhou meu coração, né, e é um filme de borda, um filme que não tem tanto acesso comercial, quase nenhum acesso comercial. Alexandre, quando você fala do cinema de bordas, onde o público, de uma forma geral, pode acompanhar essas exibições, eles estão abertos na internet, em alguns festivais, porque quando a gente, como eu ouvi você falar, eu fico imaginando também as pessoas que acompanham a sua produção, o que você produz, imaginando que exista por trás todo um preparo acadêmico, a gente sabe que os equipamentos, quando a gente fala de cinema, os de alta complexidade, de perfeição de imagem, são caríssimos, mas, enfim, quando você fala do cinema de bordas, você está usando equipamentos que não tenham qualidade, mas que eles não demonstram as mesmas qualidades desse equipamento mais sutis. Por outro lado, como a Marina falou, nossa, tudo que você, da sua concepção, tem seu roteiro particular, porque um bom roteiro, muitas vezes, a gente sabe de filmes que teve baixíssimo orçamento, mas um roteiro excepcional, e virou clássico, né? Ah, sim, com certeza, porque, assim, pelo menos para mim, dentro dessa questão de cinema de borda, é assim, às vezes eu estou filmando ali com uma câmera como a Black Magic, é uma câmera aí na faixa de 6 mil reais, é muito longe, por exemplo, do F55, que está 120 mil, que é realmente uma câmera de cinema, de broadcast de TV, mas se você pega esses filmes, que eu acho que é muito interessante, eu já fiz essa experiência de mostrar o Berço Esplêndido, que foi um filme de borda filmado com uma câmera de 100 mil reais, e mostrar um curta meu filmado com uma câmera de 4 mil, você vê que, às vezes, o espectador não vê tanta diferença na qualidade da imagem, mas está muito mais interessado na qualidade da narrativa. tem muito isso mesmo, mas o cinema de bordas, ele tem um festival que acontece todo ano, né? Sim, ali no Itaú Cultural. E aí, no caso, você já participou? Eu não entrei nunca no cinema de bordas do Itaú Cultural, também não me inscrevi, então... Também tem isso, Tem isso, mas todos os meus amigos já participaram, inclusive uma pessoa que faz presença em todas as edições, que é o Vinícius Santos, me convidou e me deixou extremamente feliz com esse convite para atuar no próximo longa-metragem dele, que vai ser o Exorcistas Carinhosos. Nossa Senhora! Isso é muito legal! É uma comédia? É uma comédia com terror. É muito legal! É porque tem isso, essas brincadeiras, pretensiosas, onde você vai fazer o público realmente ter entretenimento na hora da execução. Ô, Alexandre, então o que a gente tem mais próximo para acompanhar o seu trabalho? Eu acredito que é entrando no site da minha produtora, que lá vocês vão ter acesso a assistir os meus filmes, que eu acho que esse é o mais legal, porque eu faço os filmes, eu não posso disponibilizar de cara, todos na internet, devido aos festivais de cinema. E quantos filmes você já fez? Eu já atuei em 40, dirigi em 38, e dentro da Cachorro Molhado, que era uma produtora de esquetes, a gente produziu 17 milímetros. E ele tem 22 anos, eu, Marina. É, e eu tenho três filmes no portfólio. Que legal! Muito bom! Estou falando aqui com a nova geração do audiovisual, de qualidade, e que tem aí uma expressão muito, assim, eu diria, de talento voltado para as questões aqui do nosso cotidiano, né, porque o Brasil é um celeiro, né, meu querido, de roteiros para cinema, né? É, eu acho que, assim, tem muito material, tem muita coisa para acontecer, tem muita gente interessada em produzir audiovisual, tem muito ator ali, e ator sangue no olho mesmo, vou ter um pouco violento, mas na verdade, muita gente aí fazendo diárias de 20, 30, 40 horas para captar um longa em menos de 5, 6 dias. Foi o nosso caso com o meu último longa, o Criatura do Tinhoso, que a gente, desde a pré-produção do filme até finalizar ele com color grading, com mixagem de som, foram 14 dias, foi realmente uma experiência com audiovisual, foi uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, né? Muito séria, e a gente tem absoluta certeza que são jovens como você, a Marina, e como tantos outros que eu tenho tido a oportunidade e a alegria de receber nos estúdios, é que vocês darão continuidade, evidentemente, para esse talento brasileiro que já vem há muito tempo buscando um espaço principalmente nas artes, a gente sabe que o cinema nos Estados Unidos, você que já teve a oportunidade, faz parte aí do portfólio internacional, sabe o que que poliouse também representa nesse segmento, aí a gente volta a falar disso numa outra oportunidade, todo mundo quando fala de cinema logo já pensa nos Estados Unidos, né? mas tem muita coisa acontecendo na Europa, como acontecendo na Índia, que é um outro polo que vem com uma outra linguagem, mas que também é muito interessante. Alexandre, muito obrigada por você ter vindo no nosso programa, você deixa os teus contatos novamente, como a gente assiste as suas obras, pode repetir. É, vou repetir e eu achei muito curioso você falar da Índia, porque eu tenho três filmes meus no momento que vão ser exibidos em Jakarta, lá na Índia, que eu entrei com meus últimos três longas que eu produzi esse ano, que é o Complexado, Sexual Repulsivo e o Criatura do Timoso. E para as pessoas acessarem meus filmes, assistirem, é só entrar no site www.akfilmes.com sem breve. E esse AK é A-C-A-C, né? A-C-A-Filmes. Isso aí. Também, meu querido, eu quero te agradecer novamente por ter estado conosco para nós seguirmos aí a sua agenda do que você está produzindo aqui no Brasil. Você certamente é aquele perfil do cinema internacional que vai ficar fazendo todo o rastreamento dos festivais que você participa. A gente sabe que tem muito isso nesse meio, né? Sim. Vai criando um portfólio, de repente, alguém te convida para alguma coisa muito especial que você já faz, mas assim, fora do Brasil, né? Inclusive, Adriana, ontem a minha mãe estava comentando comigo que estreou uma novela nova na Globo na segunda-feira e ela veio falar que eu não assisti porque eu estou na faculdade no horário. Mas ela, nossa, você tem que ver a fotografia dessa novela como está esplêndida, assim. É coisa realmente que com certeza a Globo vai mandar para o M, né? Aí ela falou para mim, eu adoraria que você fosse diretora de fotografia. Aí eu dei risada e falei, nossa, mas eu tenho assim, degraus e degraus. Mas você vai estar, acho que eu diria assim, quase já na metade desse cara porque alguém que diz, olha, eu não me sinto muito à vontade de fazer entrevista, você está muito bem. Bom, eu quero agradecer aos meus queridos ouvintes que viram como é importante o incentivo também das famílias para os artistas e para qualquer outra profissão. Agradecer a produção aí da Rádio Trianon que me dá condições de fazê-lo eventualmente um programa dessa forma. Alexandre, sucesso para você, Marina, sucesso para você e você vai continuar agora com a nossa programação com Contra Ponto. Tchau, gente. Até amanhã. Muito obrigada a vocês, viu? Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.